Corre, corre da cidade grande E tanta gente passa, estou só O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança sua Estou só, já nem sei dizer Qual destes lugares me dói mais Mas sem me decidir, porque cresci Sou forte, estou pronto a lutar Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer E bate de repente um desejo latente em romper limites e sonhar Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender Saber por quê Alguém esquece a dor e encontra no amor A força pra poder dizer Arigatou goza imas